E agora, vamos para o nosso tema, né? A gente está sempre fazendo temas aqui nas nossas lives. E o tema de hoje, olhando para os convidados, talvez seja... O spoiler. O nosso tema é festa. E se a gente vai falar de festa, a gente tem que relembrar a melhor... A gente foi criada em festa, né? A melhor edição de festa. Vamos ver uma coletânea de festas com o Lipe e o Stephanie. Meu Deus! Me confinaram com um bando de maluco e falaram que ia ser para o meu amadurecimento. E aí Esculpa, esculpa. Levei um tapa lá. Apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha. Calma que a gente está fazendo o drink. Drink é do quê, gente? Alcoitina que ficou secundinho, vó. Faz bem. Moxa. Não faz isso. Saco, hein? Não, não, não. Estou sangrando. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Tira a roupa. Não vai me cobrir também. Para. Estou sempre errado. Vambora, vambora. Parei. Gente, está saindo o álcool. Vamos beber. Tenté, eu te amo. Eu te amo, né, pô. Eu tenho joelho, eu tenho joelho. É o Lucas, né? Respeita que eu sou bico preto. Ai, vai acontecer. Selfie, selfie, selfie. Ai, vai acontecer. Ai, vai acontecer. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus. Você tem noção disso? Que a gente pediu e eles tocaram Nirvana. Não, não. Faz bem. Meu Deus. Palma, cara. Palma, cara. Que confusão. O melhor elenco de pós-festas. A gente era muito bom nisso. Putsa, merda. Assis, dá uma saudade de uma festinha lá dentro? Não dá, não, né? Mas com esse elenco, né? Não? Dá as festas. Ah, pouco álcool. Mas dá pra ficar ruim. Dá pra ficar ruim, é que a gente viveu muito rápido, né? Você escolhia as suas batalhas, né? Nem toda festa você ficava ruim, mas quando você ficava, você também ia com força. Ia com força. Tem um pós-festa muito incrível que você acha que tá brigando, quebrando a casa, você lembra disso? Alguns, né? Então, aí eu comecei a me procurar no vídeo. Eu olhei esses dias e falei, cara, onde eu tava? Eu tô simplesmente com uma sacola na cama, vomitando. Enquanto o caos tava acontecendo. Passando muito mal. E nem era tanta bebida. Porque festa, eu acho, que a gente ficava tão ansioso que a gente bebia muito rápido ou bebia mais, sei lá, potencializava, sei lá, numa loucura. Não, era igual, só que também a mesma coisa, a gente ficava com fome pra comer comida diferente na festa, né? Então a gente já chegava com... Mas a gente escondia muita bebida também. Era muita cerveja. A gente escondia muita bebida. É mesmo? Escondia. E no final, o que a gente fazia? Tinha uns galões de água, a gente jogava água fora, saia pegando todos os restos de bebida, de vinho, de cerveja, de tudo. Mentira. E virava num balde. Num balde. E tomava no balde. E dava na boca de cada um. Para! Ah, mas eu... Você não bebia, não? Eu não, na festa, eu tomava sem álcool. Uma vez ou outra que eu tomava um álcoolzinho. É que para atingir o seu grau de felicidade, eu preciso de muito álcool. É.